Um jeito que você pede, já dá por sê, tá pro alto vazia Um jeito que pede, pede Um jeito que pede, pede Um jeito que pede, pede Um jeito que pede, já dá por sê, tá pro alto vazia Um jeito que pede, pede Um jeito que pede, pede